Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, pai Juju Eu sou amante da gostosa Bahia, pai Sabe, sou segredo, você é baiana também Dá licença, dá licença, dá licença, meu senhor Na Bahia eu não vou batendo Já diz a poeta, que tela mais linda no ar E sou velho, eu tenho um pouco que ia se inscrever Bahia com maga Deja ver, com os olhos a parte soldoso Bahia, do meu coração Deja ver, vai ajudar o sapateiro, o sariaba Naquele calçado, tá bom Sou amiga, que vou estar feliz Pra os braços abertos Bahia Sou poeta, não quero ficar Ser longe da tua magia Deja ver, com os sobrados, igrejos dos santos Lá de Rosemontes, dá com a um costal Dá licença, dá licença, dá licença, meu senhor De bom fim Salve é santa, Bahia mortal Bahia dos sonhos, meu Eu fico contente da vida Saber que é Bahia e Brasil Salve é santa, Bahia mortal Bahia dos sonhos, meu Eu fico contente da vida Saber que é Bahia e Brasil Eu fico contente da vida Estou longe da vida Eu fico contente da vida